Clash of Clans dicas, visite agora! Música E ai Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Vocês já estão vendo ai na tela Olha a quantidade De baús que eu tenho pra abrir Mãozinhos, olha que loucura Rapaziada, são dois baús grátis Um baú de coroa, dois baús de ouro Um baú de prata que é muito top E um baú gigante, irmãozinho Mas antes, mostrar pra vocês aqui Cheguei novamente ai na arena lendária Vocês falaram ai pra eu subir Troféus, pra eu poder chegar na lendária novamente Então voltei pra lendária Vamos ai tentar ficar bastante ai Batalhar bastante, ver se a gente consegue subir mais Tá acabando o... O... a temporada, né? Mas, vamos ver se a gente consegue ai Na próxima temporada subir bastante troféus, beleza? Este é o deck que eu to utilizando hoje Gigante real, mago de gelo, mini peca, barbaros, bola de fogo, choque, servos e o bombardeiro Antes também eu queria mostrar pra vocês, olha o que apareceu aqui na minha loja de cartas Domingo épico Apareceu aqui o lenhador, mano Olha lá, lenhador, moleque Só porque eu não tenho 1640 gemas, mano 1640 gemas Eu não tenho tudo isso Mas, vamos ver o que acontece ai Qualquer coisa que eu trouxer ai Se eu comprar esse lenhador Eu trago pra vocês aqui no canal Mostrando como funciona Como eu utilizo ele no meu deck É isso ai, rapaziada Então, fiquem ligeiros ai Qualquer coisa Se eu conseguir trazer pra vocês Eu boto no canal aqui pra vocês Utilizando ele pra primeira vez, beleza? Então é isso ai, rapaziada Vamos lá Vamos partir ai Sem enrolação Sem papadaiadas Vamos abrir alguns baús, molecada Partiu abrir baús Vamos abrir aqui um baú de ouro Pra começar aqui, vai Baú de ouro 201 de ouro Mais 3 bombardeiro Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos dar sorte, hein, rapaziada Vamos lá 4 servos Mais 3 corredores Gostei, esse eu gostei 3 corredores Vamos lá Mais 22 hordas de servos Não foi ruim, rapaziada Foi tudo ai que eu utilizo Praticamente todas eu utilizo Então, vamos lá Partiu abrir aqui o baú de prata Que pra mim é horrível Vamos lá Vamos ver o que acontece ai, né, mano 67 de ouro Mais uma lápide E mais 9 de... Cês entenderam porque eu não gosto, né, rapaziada Não preciso falar mais nada Vamos abrir agora um baú grátis Um baú grátis Vamos ver o que acontece 77 de ouro Mais Uma torre inferno Mais 9 espíritos de gelo Não foi legal, rapaziada Não foi bom Vamos aqui abrir Um baú de ouro Mais um baú de ouro, rapaziada Vamos lá 216 de ouro Mais 3 canhões Mais 5 espíritos de gelo Esse parece que não vai ser tão bom Vamos lá 21 cavaleiros Esse é bom Mas eu não utilizo muito Então Vamos lá Vamos pra próxima Carta é 3 coletores de elixir Também não tô utilizando Por enquanto no meu deck Mas eu utilizei bastante Baú grátis Vamos lá Vamos abrir no baú grátis Mais 87 de ouro Mais 2 geminhas E Espírito de gelo Bola de fogo Foi troll Totalmente troll, rapaziada Eu tenho aí mais 2 baús Quem sabe aí Vem alguma coisa bacana Vamos lá Baú da coroa E depois o baú gigante, mano Baú da coroa Partiu o baú da coroa Vamos lá 4 meia meia De ouro 2 gemas 17 bárbaros Legal, bacana 39 espíritos de gelo Por que não vem 39 bárbaros Ao invés de Meu Deus do céu Fico nervoso, malikes Fico nervoso Vamos lá Vamos lá 7 magos Essa eu gostei Bacana E a última carta Carta épica Um relâmpago Eu não tô utilizando também Aliás, muito difícil Alguém utilizar relâmpago Hein, rapaziada Vou trazer alguns decks aí Com relâmpago Pra rapaziada Poder saber aí Como encaixar aí no deck Beleza Então é isso daí Vamos lá Partiu o baú tão esperado Pelo menos por mim, né O baú gigante Por que tão esperado Ah, mas não vem lendária No baú gigante Mas cara Tô utilizando só uma lendária No meu deck atualmente Só o Mago de Gelo E aí eu tô aqui, ó Com o Gigante Real Bola de Fogo Choque Servos Bombardeiro Bárbaros E Mini P.E.K.K.A. Eu já vi muita gente ganhar Lendária no baú De um baú gigante Já vi sim, rapaziada E o que eu quero ganhar realmente É um baú É um mineiro Pra ajudar nos torneiros Então eu tô aí Em busca do mineiro Quem sabe, né Se não for nesse gigante Quem sabe Logo mais Eu consiga abrir Alguns baús Super mágicos Moleque Então vamos lá Vamos primeiro abrir O baú de hoje Que é um baú gigante Vamos lá Partiu Baú gigante 1435 de ouro Bacana Gostei Só mais três cartas Vamos lá A primeira carta é 29 esqueletos Meu Deus Já vem aquele Filme Tenebroso Na cabeça Espírito de Gelo Espírito de Fogo Pelo amor de Deus Vamos lá Um agrado pelo menos Pro Bruno Clash Aqui, irmão Vamos lá 26 Três mosqueteiras Essa eu gostei demais, mano Só ficou faltando Quatro ali Pra poder Atualizar O meu A minha carta Das três mosqueteiras Pro nível 7, mano Essa eu gostei Valeu, valeu Boa Vamos lá Uma cartinha top aí Uma cartinha top aí, moleques 201 Espíritos de Fogo Moleque Puta que Mano Não acredito, moleque Você ganha um baú gigante Espera uma carta top Um gigante real no mínimo Um bárbaro Legal Vai, ajuda pra caramba Uma mini peca Aí vem Espírito de Fogo, moleque Ah, pelo amor de Deus, hein, rapaziada Pelo amor de Deus, hein, mano Fiquei puto agora, irmão Aquelas três mosqueteiras lá Foi só pra enganar a trouxa mesmo, então Não, beleza, então Firmeza, então Então tá É isso daí, rapaziada Fico por aqui Não tô satisfeito Hoje eu fiquei puto, irmão Fiquei puto mesmo E é isso daí, vamos lá Vamos que vamos E não pode parar Vamos lá Vamos Supercell trollou novamente Muito obrigado, rapaziada Por ter me trollado É isso daí É embaçado, hein, rapaziada Embaçado Fiquei dois dias aí Esperando pra acumular Pra abrir e vir Espíritos de fogo Moleque Ah, beleza, beleza Então, firmeza, rapaziada Muito obrigado por quem viu o vídeo até aqui Pelo menos Deixa um like nesse vídeo Porque de nervoso Já basta eu aqui, rapaziada Então, beleza Então vamos lá Se você é novo no canal Se inscreve agora mesmo Pra não perder mais nada E quem sabe Na próxima eu consigo O meu mineiro A minha cartinha A única que eu peço O mineiro, irmão Então é isso daí, rapaziada Um abraço Fui